Música Olá gurizada, estamos começando mais um Treta Rock Show E no programa de hoje a segunda edição do Tretas do Rock Com as bandas Venda Velha, Old Family e Avalanche Então confere aí, nós estamos começando mais um Treta Rock Show Pizzayu, velho Valendo! Está gravando, tá? Bom, eu estou aqui, agora eu vou entrevistar aqui a banda Venda Velha Uma banda muito legal que abriu a noite hoje E eu gostaria de saber dos integrantes O que vocês acharam de tocar aqui no Banho Maria hoje? Começando por aqui, por nosso vocalista Primeira vez, achei bem legal E espero poder tocar mais vezes, né? Isso aí, muito bom! Como é que é? O que vocês acharam de tocar aí nessa noite? Não, aqui não Cara, tá bom, tá legal, mas... O baixo tá um pouquinho mais alto, mas tá legal, tá legal Cara, foi muito massa, espero a gente poder tocar mais vezes E eu gostaria de saber, quem aqui da banda pode me responder essa? Quais são as pretensões da banda pro futuro? Sei lá, conseguir viver da música, né? O sonho de todo rockeiro É fazer rock'n'roll, né, cara? É, isso aí Isso aí, é fazer o rock e conseguir manter isso até onde der, né? O negócio é meter a cara O negócio é meter a cara, tocar o que nem vocês fizeram hoje Vocês estão de parabéns, meu Deus, é isso aí Oi, eu sou o Ivan e hoje eu vou entrevistar a Outreta Rock Show Fé da puta! Tá, estamos aqui com a banda Old Family do meu amigo Marquinho Oi, Marquinho E aí, tudo bom? E do meu amigo Manoel Daí, arrombado? É Tá, a primeira pergunta que não quer calar é o seguinte O que vocês acharam de tocar aqui na Banho-Maria? Primeiramente pro Manoel Teiturador mesmo O que vocês acharam de tocar aqui hoje na Banho-Maria? Curtir, meu, por nós, se for chamar de novo Manoelzinho Manoel não Marquinho Marquinho O que é que tu achou de tocar aqui hoje, nessa noite, aqui no Banho-Maria? Pô, achei demais, cara Apesar da gente não ter conseguido fazer o show como a gente queria Mas foi demais, cara Banho-Maria é show de bola Agradeço aí o pessoal todo e é isso aí, meu Gostaria de dar os parabéns pela performance da banda, Marquinho Canta muito parecido com o Chorão, né? O cara é bom, o cara é bom, né, Marquinho? É, eu sou, não sei Tô dizendo, Marquinho Ah, então obrigado, cara Tio A gente, esse aqui é o Kurt, ó O cara que patrocina as bandas aqui Se não fosse o Kurt O Garage, o Joe's Garage e a Alabama Rock Store Se não fosse o Kurt, muitos de nós não estaríamos aqui Fala algumas coisas aí Eu quero que o Marco dance Fat Family A Gabia, a cerveja do rock Banda Avalanche Quero saber o nome de cada um de vocês aí Cada um? É Vamos começar pelo mais bonito aqui, que é o Ivem Opa, eu já falei o nome dele Mas vamos lá Meu nome é Ivem Oi O quê? Qual é o seu nome? Ah, sabe? Peraí Peraí, temos um ex-integrante da banda O quê? E aí, Kurt? Oi E aí, cara Sente saudade de tocar com a banda Eu tenho saudade do Top, cara Saudade de tocar com o Top Sim Top é foda, né, mano? Hoje é a primeira entrevista que eu tô dando Pro treto que eu não tô bêbado E o Top é minha amiga Faz muito tempo que eu gosto muito do Top, né? Bem, eu tô bêbado, mas vamos lá Oi Vai lá, vai lá O quê que tu quer saber? Tu me chamou de merda? Eu gostaria de saber teu nome Meu nome é Douglas Martins Google Top Gun Tá, Top O quê que tu tem a me dizer do show? Como vai ser? A questão de estilo Eu quero dizer que, né A gente tem um som próprio aí Que ficou bem legal E eu acho, né Eu acho que ficou legal Vocês vão jogar Qual é o nome da música? Não tem nome ainda Essa é a segunda festa do Tretas do Rock Tá bem divertido Eu pretendo chamar toda a galera aí Que quer tocar Sem frescura Sem firula Pode vir tocar Então eu vou mandar um recadinho lá pra página E quero passar a palavra pro Jorge agora Show de bola O negócio é sem cuspe Valeu Bem, revelações do nosso amigo Ivan Vamos lá Quem? Jorge O que que tu faz na banda? Cara, eu toco Ou pinjo que toco E aí, cara? Qual é teu nome? O que que tu faz na banda? Meu nome é Diego Verna Meio conhecido como Gordinho Batera Não, mas deixa eu repetir, cara E nós só temos a somar na banda aí É Eu acho que vocês tem a prosperar, meu E vamos botar pra fuder A casa aqui tá muito massa Obrigado Jorge, algum recado final? Cara Valeu É isso É, valeu Eu gostaria de entrevistar aqui Eu gostaria de entrevistar o Hoje eu to meio que de jornalista Não, entrevistador E aí eu gostaria de fazer uma pergunta pro meu amigo, criador do programa Top Gun Aqui, ó Top Gun, o cara que faz muito sexo Ele chega antes dos shows da banda Sempre com o cabelinho molhado e tal Não, eu já não cheguei E aí? Agora eu gostaria de saber Topzinho, como é que anda a vida sexual? Tá bem, tá bem É legal, bem bacana Obrigado, Top, era isso? É isso Fala alguma coisa Oi, 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 oi Maquiá? Oi Te despertou mesmo Oi Oi Maquiá? Te despertou mesmo E aí galera, se gostaram do programa Inscrevam-se aqui no canal Curtam, compartilhem E se você tiver uma banda E tiver a fim de tocar Só mandar um recadinho pra página lá do Treta Escreve tua banda lá Se você quer tocar Tá a fim de tocar nas festas aqui Da Banho Maria E que a gente entre em contato com você Sem frescura sem pirula, você toca aqui força